Olá pessoas, eu sou a Rubê do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é pedido de casamento, o que não fazer. Se você pretende fazer um upgrade no seu relacionamento, então antes de mais nada, meus parabéns. Mas antes de planejar todo o pedido, é muito importante que você assista esse vídeo para saber o que preferencialmente você deveria evitar na hora de fazer o teu pedido de casamento. Primeiro erro, não estar na mesma vibe que o companheiro, que a companheira. Então como que funciona isso? Existe um período negro na fase dos namoros, que a grande maioria das pessoas passa por isso, que é quando a namorada quer muito casar e o namorado não quer, ou o contrário, quando o namorado quer muito casar, mas a namorada não quer, ou porque precisa terminar a faculdade, ou quer terminar o mestrado, ou quer passar um tempo morando na Europa antes. Então, para você fazer o pedido, é bem importante que você tenha certeza de que vocês estão sincronizados aí nesse plano de casar, preferencialmente no mesmo tempo. Porque se não, você pode correr o risco de levar um... Agora não quero, pode ser depois. Segundo erro, fazer o pedido de casamento levando em consideração só as suas preferências. Então já que é para casar, vamos fazer aquele exercício de pensar em comum ali para o bem do casal. Então por que você vai fazer o pedido de casamento num domingo, num estádio lotado, no meio de um jogo de futebol, se a tua namorada odeia futebol? Então é muito importante que você escolha um local especial que seja legal para os dois, para que os dois possam aproveitar esse momento. Terceiro erro, não se planejar. Então é bem importante que você tome cuidado para não deixar a emoção afobar as coisas. Para fazer um pedido de casamento, você precisa planejar tudo. Então comprar as alianças, definir um local, romantizar toda a coisa. Quarto erro, copiar o pedido de casamento dos outros. Veja bem, cada casal é único. Cada casal tem os seus lugares preferidos, as suas músicas preferidas, as suas comidas preferidas. Então na hora de fazer o planejamento do pedido de casamento, pense nisso para montar ele. Até porque se você copiar o pedido de casamento de alguém, pode ser que acabe ficando nada a ver com vocês dois. E aí a sua pessoinha amada pode até nem achar tão legal assim. Quinto erro, fazer o pedido de casamento em público para uma pessoa tímida. Cuidado para não confundir as coisas. Impressionar a sua pessoa amada é uma coisa, envergonhar ela é outra coisa. Então se você sabe que a sua pessoinha é tímida, evite fazer o pedido de casamento em locais assim, onde tem uns milhões de pessoas assistindo. Nesse caso, o ideal é que você encontre um local bem reservado, bem intimista, um restaurante pequenininho, numa mesa bem no cantinho, para que a pessoa possa aproveitar cada momentinho deste momento. E não ficar morrendo de vergonha e querer ir para casa logo. Sexto erro, não ter orçamento ou controle sobre ele. Então se você vai fazer um pedido de casamento com direito a surpresa e tudo, cuidado para não gastar todo o seu dinheiro nas alianças e ficar pendurado no restante das coisas do planejamento. Então é importante que você tenha um plano e o seu orçamento sincronize com esse plano aí, para ficar tudo bem perfeitinho. Sétimo erro, colocar o anel dentro da comida. E o oitavo erro, pedir a pessoa em casamento num local inadequado. Então veja bem, como eu já marretei no vídeo, nos outros tópicos, é ideal que você escolha um local que tenha muito significado, seja muito especial para vocês. Então evite fazer o pedido de casamento, por exemplo, num local como o trabalho, quando você está rodeado de colegas de trabalho, que às vezes nem sabem da tua vida e não estão nem aí para você. Então é muito importante que você tome esses pequenos cuidados. O meu pedido de casamento, por exemplo, ele foi num domingo, no dia de churrasco em família, no sítio da família. E aí o Gabriel, uma hora, a gente foi andar no meio do campo, e aí ele me pediu um casamento debaixo de uma árvore linda que tem lá, que a gente adora muito. E foi um momento super reservado, só eu e ele, não preciso nem dizer que eu morri de chorar. E aí depois eu voltei com a família, chorando e todo mundo abraçando. E foi um momento bem legal, me senti muito à vontade e foi um dia muito especial para mim. E foi assim, bem legal. Né, Gabriel? É. Né, Gabriel? Aparece! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Tchau!